Eu entrei na Folha no final de 2011, então no final desse ano, em dezembro, vai fazer sete anos que eu estou na Folha. Então a primeira experiência de jornalismo online que eu tive foi no Portal Bond mesmo, e além disso, o período que eu passei no Bond, antes mesmo de ter um período também no jornal impresso, esse período foi uma escola no jornalismo online, onde eu aprendi todas as coisas que eu sei jornalismo online, eu aprendi a princípio no Portal Bond, a questão das relações com as redes sociais também, as matérias locais são mais importantes, que tem um acesso maior, o que o público tem um interesse maior também na nossa região, tudo isso eu aprendi aqui no Portal Bond mesmo. A principal delas é a questão da instantaneidade da notícia, e assim o Bond é conhecido mesmo por essa situação, quando acontece alguma coisa em Londrina, as pessoas falam que elas já pegam o celular, já entram no Portal Bond, porque elas querem saber o que está acontecendo, então essa é a principal diferença, no jornalismo online a gente tem essa preocupação de estar dando a notícia mais rápida, e essa preocupação hoje também é uma preocupação do site da Folha de Londrina, então a gente consegue trabalhar com os dois sites de maneira diferente, hoje o Bond também trabalha nessa área do entretenimento, nessa área da cultura também da cidade, dos eventos da cidade que acontecem, então a gente tem essa preocupação de estar dando as notícias tanto no Bond quanto na Folha de uma maneira mais rápida, e o jornal impresso tem muito essa parte da repercussão da notícia, uma notícia factual da parte da tarde, no outro dia vai estar no jornal impresso também, mas de uma maneira com desdobramento maior, com uma repercussão maior, com uma análise maior das pessoas, das fontes que compõem a notícia também. Os princípios mesmo do jornalismo, eles não mudam independente da plataforma, hoje a gente fala bastante de multiplataformas, porque a gente tem a questão do vídeo, tem a questão do áudio, as redes sociais, site impresso, mas os princípios do jornalismo tem que ser sempre os mesmos, que é a credibilidade, é a apuração, é verificar se aquela notícia está correta ou não, porque muitas coisas chegam através das redes sociais, hoje em dia com as fake news, muitas coisas chegam através dos aplicativos também, entendeu? Então, essa questão de cruzar as informações, ligar para as fontes, ouvir o contraditório, esse tipo de coisa, independente da plataforma, a gente tem que manter mesmo esses princípios que estão arraigados no jornalismo impresso, principalmente, desde o começo da imprensa, entendeu? Então, esse tipo de coisa, acho que independente da plataforma, a gente tem que ter, apurar muito bem a notícia, mesmo que a notícia seja uma notícia rápida, uma notícia instantânea, ela tem que ser apurada, porque a gente tem que ter credibilidade, e o Grupo Folha tem essa marca de 70 anos, então a gente tem que passar essa confiança e essa tradição que o leitor já tem de procurar a gente para saber o que está acontecendo na nossa cidade, na região e no Paraná. Eu acredito que, cada vez mais, as diferentes plataformas vão convergir, vão conversar, cada vez mais. Então, é muito interessante a experiência que a gente já tem na Folha, por exemplo, do Transmídia e de outras matérias que a pessoa, realidade aumentada, matérias que a pessoa está no impresso, e aí, através de um QR Code, através de um aplicativo, ela já vai estar sendo levada até o site para consumir essa notícia de outra forma, através de um vídeo, através de uma informação que, por conta da questão do espaço do impresso, ficou de fora, mas está ali uma informação extra, uma entrevista extra também, um infográfico, alguma coisa que ficou de fora ali do impresso, mas que na internet ela pode estar consumindo também, entendeu? Então, a gente vê a questão do vídeo hoje, que é muito forte, a questão do podcast que a gente tem feito de algumas experiências, Então, eu acredito que essa conversa entre diferentes meios para levar a notícia para o leitor, ela vai estar aumentando cada vez mais, tornando uma notícia só, mas que pode ser consumida da maneira que o leitor sente melhor, da maneira que agrada melhor o leitor. Uma das matérias que me marcaram no primeiro ano no Portal Bond, que foi um ano muito movimentado, principalmente na parte política da cidade, foi uma matéria que a gente fez sobre uma licitação que estava ocorrendo em Londrina, e que a gente fez um comparativo com a mesma licitação, da mesma forma que estava ocorrendo em Maringá. E o Portal Bond soltou uma nota com esse comparativo, entendeu? E o que aconteceu? A partir dessa matéria, toda a imprensa foi atrás desse assunto, o Ministério Público foi atrás desse assunto, e isso teve uma grande repercussão política na cidade, entendeu? E essa foi uma das matérias que me marcaram no primeiro ano de Portal Bond, aqui na Folha de Londrina, que mostram também um papel muito importante que a imprensa tem, de fiscalizar a questão da administração pública, fiscalizar o que está acontecendo na cidade, fiscalizar os cofres públicos, para que o dinheiro seja investido da maneira correta. Então a imprensa tem um papel muito importante nesse sentido, e que através disso uma investigação surgiu a respeito desse assunto, e que teve uma grande repercussão, até com o cancelamento dessa licitação, entendeu? Foi refeita com valores bem mais dentro da realidade. Então essa foi uma matéria que marcou muito, uma simples nota que a gente fez um comparativo no Portal Bond, isso foi divulgado primeiro no Portal Bond, começou mesmo com, vamos dizer assim, foi tipo um furo mesmo de reportagem do Portal Bond, e na sequência teve todo um desdobramento na imprensa, e depois no Ministério Público, e depois na política também. Essa foi uma matéria que, e foi logo nos primeiros seis meses que eu estava aqui, então foi bem marcante para mim essa matéria mesmo.